Fala, pessoal! Sejam bem-vindos para mais uma aula. Nessa daqui, a gente vai estudar a Resolução CMN 4860-4860. Essa resolução, ela dispõe sobre o quê? Sobre a constituição e o funcionamento do componente organizacional de ouvidoria. Então, quem nunca aí já se sentiu tentado ou já realizou isso, uma tentativa de deixar algum tipo de reclamação de uma instituição financeira em sua ouvidoria. Então, é exatamente esse canal aqui que a gente vai estudar nessa aula. E a Resolução CMN, ela então vai dispor sobre a constituição e o funcionamento da ouvidoria pelas instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil. Ou seja, as instituições financeiras. Detalhe é que a resolução, ela nos diz em quais instituições o disposto aqui na resolução não vai se aplicar. Então, no caso de administradoras de consórcio, as instituições de pagamento, as sociedades corretoras e distribuidoras, além das corretoras de câmbio, tá? Elas vão ter que observar, então, a regulamentação do Banco Central do Brasil no exercício de suas atribuições legais. Em outras palavras, o que está na resolução do CMN, essa que a gente vai estudar, não se aplica a elas. O componente organizacional de ouvidoria deve ser constituído pelas instituições autorizadas a funcionar pelo BACEN, que tenham clientes, pessoas naturais, inclusive empresários individuais. Então, clientes, pessoas naturais, inclusive empresários individuais, pessoas jurídicas classificadas como microempresas e empresas de pequeno porte. O que ficou fora aqui? Ele não falou nas grandes empresas. Então, percebam aqui que o componente de ouvidoria, a ouvidoria, ela vai ter que ser instituída nas instituições, segundo o que consta aqui na resolução, para instituições financeiras que tenham clientes, pessoas naturais, pessoas físicas, empresários individuais, ou então pessoas jurídicas de micro e empresas de pequeno porte. Mas não citou as grandes empresas, tá? Então, lembrem disso. Bom, qual que é a finalidade da ouvidoria? É de atender, em última instância, as demandas dos clientes e usuários de produtos e serviços que não tiverem sido solucionadas nos canais de atendimento primário da instituição. Então, por exemplo, se a gente tem um cliente que tem algum tipo de reclamação sobre produto ou serviço que foi ofertado pela instituição financeira, primeiro ele vai reclamar no canal de atendimento primário. O que é o canal de atendimento primário? É o atendimento habitual realizado em quaisquer pontos ou canais de atendimento, incluindo correspondentes do país ou então o serviço de atendimento consumidor, o SAC. Então, o cliente vai tentar resolver muitas vezes dentro da instituição financeira. É o primeiro canal de atendimento que ele tem, tá? E caso ele não consiga, então, resolver ali, aí essa reclamação dele vai chegar na ouvidoria. E a ouvidoria, então, ela vai ser responsável por, em última instância, ou seja, da ouvidoria não vai mais para nenhum lugar, resolver as demandas desses clientes, tá? Que não tenham sido solucionados nesses canais primários. Ela também vai atuar como um canal de comunicação entre a instituição e os clientes e usuários, inclusive na mediação de conflitos, tá? Então, basicamente, é como se a gente tivesse a instituição financeira aqui e a gente tivesse os clientes do outro lado aqui. E a gente vai ter um elo aqui, que é a ouvidoria entre esses dois para resolver possíveis demandas que esses clientes tenham. E vai atuar no sentido de fazer a mediação dos conflitos, ou seja, tentar resolver a situação aí, considerando os interesses de ambas as partes. Bom, como é que funciona a organização de uma ouvidoria, então? A estrutura da ouvidoria, ela deve ser compatível com a natureza e a complexidade dos produtos, serviços, atividades, processos e sistemas. O que eu estou falando aqui? Eu estou querendo dizer que, quanto mais complexo os serviços que aquela instituição financeira está ofertando, mais complexo vai ter que ser a ouvidoria também para dar conta de possíveis conflitos aí com os clientes, tá? para atender as demandas dos clientes. Então, quanto maior o porte, maior o volume, a ouvidoria, ela também vai ter que acompanhar. A ouvidoria, ela não pode estar vinculada à componente organizacional da instituição que configure conflitos de interesses ou de atribuições. A exemplo, de unidades responsáveis por negociação de produtos e serviços, gestão de risco, auditoria interna e conformidade, que é a complexo. Então, a ouvidoria é quase como se ela estivesse, quase como se ela tivesse que ser independente, de diversas áreas do banco, tá? Como exemplo, ele cita aqui, então, as unidades responsáveis por negociação de produtos, elas não podem estar vinculadas à ouvidoria, porque, é claro, aconteceria aqui o que a gente chama de conflito de interesses, né? Porque se o cliente vai lá entrar com uma demanda no sentido de que ele não solicitou um determinado produto ou serviço e recebeu mesmo assim, e está sendo cobrado agora por conta disso. Se a ouvidoria estivesse vinculada à parte que faz a negociação de produtos e serviços, poderia caracterizar um conflito de interesse, porque essa parte que está responsável pela negociação de produtos e serviços visa o lucro do banco, visa justamente a oferta de produtos e serviços. E aí, a ouvidoria, ela seria imparcial, né? Então, a ideia é que ela não esteja relacionada com essas áreas do banco que podem configurar conflitos de interesse, para justamente atuar de maneira imparcial. É admitido o compartilhamento de ouvidoria pelas instituições observadas as seguintes situações e regras. Então, a gente vai ver que em algumas situações a ouvidoria de uma instituição financeira pode ser compartilhada dentro de um mesmo conglomerado. Então, conforme a gente já viu em algumas situações aqui, por exemplo, na política de relacionamento de clientes e usuários, a gente também podia compartilhar essa política por instituições de um mesmo conglomerado. A ideia aqui é a mesma. Então, é admitido o compartilhamento de ouvidoria pelas instituições. Observado que a instituição integrante de conglomerado, composto por pelo menos duas instituições autorizadas a funcionar pelo BACEN, pode compartilhar a ouvidoria constituída em qualquer das instituições autorizadas. Então, se a gente tem um conglomerado com pelo menos duas, a ouvidoria, então, ela pode ser compartilhada em qualquer uma dessas instituições. Ou seja, pode estar na instituição A e aí fazer o compartilhamento com a instituição B. Ou pode estar na B e fazer o compartilhamento com A. Em instituições fora desse conglomerado, podem compartilhar ouvidoria estabelecida em entidades relacionadas, como empresas ligadas ou associações de classe às quais são filiadas, bem como bolsas de valores ou mercadorias e futuros. Então, pode acontecer o compartilhamento mesmo fora do conglomerado. Ou seja, a gente não está falando de um conglomerado financeiro, mas a gente está falando de uma instituição financeira que tem empresas ligadas ou associações de classe. E aí pode compartilhar a ouvidoria. A cooperativa singular de crédito filiada a uma central também pode compartilhar a ouvidoria constituída na respectiva cooperativa central, confederação de cooperativas de crédito ou bancos do sistema cooperativo. Também pode acontecer. A cooperativa singular de crédito que não seja filiada a uma central vai poder compartilhar a ouvidoria constituída em uma cooperativa central ou federação, confederação ou associação de classe de categoria. Então, são essas as regras. Mesmo uma que não esteja filiada também pode compartilhar. As atribuições da ouvidoria abrangem as seguintes atividades. Vamos lá, então. Atender, registrar, instruir, analisar e dar tratamento formal e adequado às demandas dos clientes e usuários de produtos e serviços. Ou seja, o cliente entrou com algum tipo de reclamação na ouvidoria. A ouvidoria vai ter que, então, atender, vai ter que registrar essa demanda, vai ter que instruir, vai ter que analisar e ainda vai ter que resolver a situação dando tratamento. Ela vai ter que também prestar esclarecimento aos demandantes acerca do andamento de como é que está essa demanda, informando um prazo previsto para a resposta. Inclusive, a gente já vai ver que existe um prazo limite também, tá? Pelo qual a ouvidoria vai ter que resolver as situações. Vai ter que encaminhar resposta conclusiva para a demanda nesse prazo previsto que ela estabeleceu. Manter um conselho de administração ou, na sua ausência, a diretoria da instituição informando sobre os problemas e deficiências detectados no cumprimento de suas obrigações e sobre o resultado das medidas adotadas pelos administradores para solucioná-las. Então, conselho de administração. O atendimento prestado pela ouvidoria, ele deve ser identificado por meio de número de protocolo, o qual deve ser fornecido ao demandante. Então, quantas vezes a gente entra em contato com algum tipo de atendimento e nos é passado um número de protocolo daquele atendimento. Na ouvidoria da instituição financeira, isso também acontece, tá? Então, cada demanda vai ser identificada por um número de protocolo e esse número de protocolo vai ter que chegar ao demandante, ou seja, o usuário do produto ou serviço. Deve ser gravado o atendimento, tá? Ele deve ser gravado quando realizado por telefone. E quando realizado por meio de documento escrito ou por meio eletrônico, vai ter que ser arquivado. Ele pode abranger o atendimento, excepcionalmente, às demandas não recepcionadas inicialmente pelos canais de atendimento primário, tá? Então, porque a ideia é que primeiro tente resolver no canal primário. Mas, em situações excepcionais, pode acontecer de ser recepcionada, mesmo que não tenha inicialmente sido dirigida aos canais primários. As demandas encaminhadas pelo Banco Central por órgãos públicos ou por outras entidades públicas ou privadas. Então, além das demandas dos clientes e usuários, a gente também pode ter demandas que são encaminhadas pelo Banco Central ou outros órgãos públicos. O prazo de resposta para as demandas não pode ultrapassar 10 dias úteis, podendo ser prorrogado de forma excepcional e de forma justificada uma única vez. Eu lembraria desse uma única vez, tá? Por igual período, limitando o número de prorrogações a 10% do total de demandas no mês, devendo o demandante ser informado sobre os motivos da prorrogação. Então, se em um mês aquela ouvidoria teve 100 demandas, ela vai poder prorrogar até quantas? Até 10, né? 10 prorrogações. Mas aqui eu não estou falando de jogar a mesma demanda e ficar prorrogando esse prazo de 10 dias úteis, né? Até 10 vezes. Não. Individualmente, a gente vai poder ter até 10 prorrogações. E aí, a partir, né? Vamos supor que as 10 primeiras demandas, a ouvidoria foi lá e prorrogou elas, né? Nem poderia acontecer, né? Porque já não respeitaria os 10%. Mas, apenas a fim de exemplo, né? As 10 primeiras prorrogações, as 10 primeiras demandas, ela já fez a prorrogação. Da 11ª até a 100ª, ela não poderia fazer nenhuma outra prorrogação. Isso não vai acontecer, né? Porque quando começasse com a primeira prorrogação, ela já teria 100%, que não pode acontecer. Mas bem que ele considera a demanda no mês, né? Aí ela teria que ter a certeza de que no mês, então, ela teve 100 demandas, pelo menos. Bom, o detalhe, então, é 10 dias úteis, né? Vamos supor que eu tive o azar de estar nessas 10 prorrogações, em uma dessas 10 prorrogações, né? Então, eu lancei lá a minha demanda, lá na ouvidoria, e aí, né? Essa demanda, ela vai ser identificada por um número de protocolo, né? Se eu fiz ela por telefone, ela vai ter que ficar gravada. Se eu fiz ela por meio de documento escrito, ou então, por meio eletrônico, ela vai ter que ser arquivada, mas eu vou colocar aqui foi por telefone, então ela vai ficar gravada. E a instituição vai ter que me dar um prazo de quando que, efetivamente, eu vou ter a resposta, né? Vamos supor que ela me deu o prazo de 8 dias úteis. Tá dentro da regra? Tá dentro, né? Até 10 dias úteis, ela me deu um prazo de 8 dias. Mas aí, chegou no momento, ela precisou prorrogar, então. Então, ela vai poder prorrogar para mais 8 dias, por exemplo. O limite é até 20, né? Porque não pode ultrapassar 10 dias úteis. Opa! Então, o limite, incluindo o tempo original e mais a prorrogação, não pode passar de 20. Mas vamos supor aí, então, que ela me deu mais 8 dias. Aí, dentro disso daqui, então, ela tem que resolver a minha situação, né? Lembrando que ela tem que atender, né? Registrar, instruir, ela vai ter que fazer uma análise e vai ter que dar o tratamento formal. Vai ter que passar o prazo e vai ter que encaminhar uma resposta conclusiva da demanda no prazo previsto. No caso aqui, aconteceu a prorrogação porque eu estive dentro dessas 10 prorrogações que ela pôde fazer. Mas a partir disso, ela não pode mais, tá? Porque é 10% do total de demandas no mês. Perfeito. Acho que desse slide era isso. As instituições, elas devem manter sistema de informações e de controle das demandas recebidas pela ouvidoria de forma a registrar o histórico de atendimento as informações utilizadas na análise e as providências adotadas e controlar o prazo de resposta. Essas, esse, perdão, sistema de informações, eles devem permanecer registrados, tá? Devem permanecer registrados. Registrados por, no mínimo, 5 anos, tá? Então, o sistema de informações que vai fazer o registro tem que fazer com que essas informações, elas fiquem registradas por pelo menos 5 anos. Dar ampla divulgação sobre a existência da ouvidoria, sua finalidade, suas atribuições e as formas de acesso, inclusive nos canais de comunicação utilizados para difundir seus produtos e serviços. Então, a instituição financeira tá lá, né, com, mostrando lá quais são seus produtos em um folder, por exemplo, né, falando, ah, tem capitalização disso, tem seguro daquilo e tal, tem que, né, trazer nesse canal de comunicação escrito lá, expresso de que ela também tem uma ouvidoria para resolver possíveis situações aí, né, envolvendo os clientes. Tem que dar ampla divulgação, então, sobre a ouvidoria, sua finalidade, suas atribuições. Vai ter que garantir o acesso gratuito dos clientes e dos usuários ao atendimento da ouvidoria por meio de canais ágeis e eficazes. Olha só, né, a legislação disso, ágeis e eficazes. Inclusive por telefone, cujo número deve ser, ou seja, o número da ouvidoria tem que ser divulgado e mantido atualizado em local visível ao público e em suas dependências. Informar nos extratos, comprovantes, inclusive eletrônicos, contratos, materiais de propaganda ao folder, né, e de publicidade e demais documentos que se destinem aos clientes e usuários. O que tem que estar expresso ali? O número da ouvidoria. Inserido e mantido permanentemente atualizado em sistemas de registros e informações lá do Banco Central. O estatuto, agora, sobre exigências formais, tá? O estatuto ou contrato social, conforme a natureza jurídica da sociedade, deve dispor de forma expressa sobre os seguintes aspectos. Então, o estatuto social da instituição financeira, ele tem que dispor sobre a finalidade, as atribuições e as atividades da ouvidoria, os critérios de designação e de destituição do ouvidor, o tempo de duração do mandato do ouvidor, fixado em meses, e o compromisso formal no sentido de criar condições adequadas para o funcionamento da ouvidoria, bem como para que a sua atuação seja pautada pela transparência e independência, né, lembre que não pode ficar vinculada a onde configure conflito de interesses, imparcialidade e isenção, assegurar o acesso da ouvidoria às informações necessárias para a elaboração de respostas adequadas às demandas recebidas com total apoio administrativo, podendo requisitar informações e documentos para o exercício de suas atividades no cumprimento de suas obrigações. Esse diretor, então, né, aliás, a ouvidoria, ela vai ter um diretor, tá, esse diretor responsável pela ouvidoria, ele deve elaborar um relatório semestral quantitativo e qualitativo referente às atividades desenvolvidas pela ouvidoria nas datas bases de 30 de junho e 31 de dezembro, ou seja, ao final, então, de cada semestre. Tem que elaborar um relatório semestral. Esse relatório, ele deve ser encaminhado à auditoria interna, ao comitê de auditoria, quando ele estiver constituído, e ao conselho de administração ou, na sua ausência, à diretoria da instituição. Então, esse relatório semestral que contém o quantitativo de demandas, bem como também o que se referem a essas demandas, ele tem que ser elaborado de forma semestral, pelo próprio nome, ao final do semestre, primeiro semestre do ano, final do segundo semestre do ano, e ele vai ter que ser encaminhado, então, à auditoria interna, comitê de auditoria, se constituído ao conselho de administração. As instituições devem divulgar semestralmente nos respectivos sites as informações relativas às atividades desenvolvidas pela ouvidoria, inclusive os dados relativos à avaliação direta da qualidade do atendimento, tá? Então, tem que ficar divulgado lá nos sites de forma semestral, vai ter que ser atualizado. O Banco Central do Brasil vai poder estabelecer o conteúdo, a forma, a periodicidade e o prazo de remessa de dados e de informações relativas às atividades de ouvidoria. Olha só que interessante isso aqui. As instituições, elas devem adotar providências para que os integrantes da ouvidoria, ou seja, aquele pessoal que vai trabalhar na ouvidoria resolvendo os conflitos entre os clientes, usuários de produtos e serviços e as instituições financeiras, então, esse pessoal que trabalha lá, eles têm que ser considerados aptos em exame de certificação organizada por entidade de reconhecida capacidade técnica. Esse exame, ele deve abranger, no mínimo, temas relativos à ética, aos direitos do consumidor e à mediação de conflitos. Será que é importante que as pessoas que trabalham na ouvidoria, elas tenham esse conhecimento de direitos do consumidor, de resolução de conflitos, mediação de conflitos e também de ética? Com certeza. Então, o conteúdo desse exame de certificação tem que abranger isso. Tem que abranger também a designação de integrantes da ouvidoria, aliás, a designação de integrantes da ouvidoria vai ficar condicionada à comprovação desse exame de certificação. Então, para o pessoal conseguir trabalhar na ouvidoria, eles vão ter que passar nesse exame que exige esses temas. As instituições devem assegurar a capacitação permanente dos integrantes da ouvidoria. Não basta só fazer a certificação, eles continuamente têm que receber, então, mais capacitação, mais estudos. O diretor responsável pela ouvidoria sujeita-se a essa formalidade, caso exerça a função de ouvidor. Então, um ouvidor, ele tem que passar por tudo isso. O diretor da ouvidoria, se ele, além de diretor, também for um ouvidor, fazer parte da ouvidoria, ele também vai ter que ser certificado. As instituições devem implementar instrumentos de avaliação direta da qualidade do atendimento prestado pela ouvidoria a clientes e usuários. Então, aqui a gente quer dimensionar o quão bom está sendo esse serviço da ouvidoria. Essa avaliação deve ser estruturada de forma obter notas entre 1 e 5, sendo 1 o nível de satisfação mais baixo e 5 o mais alto. Disponibilizado ao cliente ou ao usuário em até um dia útil após o encaminhamento da resposta conclusiva. Lembrando, que se não prorrogar, a resposta conclusiva tem que vir até 10 dias úteis. E aí, um dia depois de quando acontecer essa resposta, o seu cliente vai lá e vai dar o seu nível de satisfação, que vai ser de 1 a 5. E além disso, a avaliação vai ter que ser concluída em até 5 dias úteis após esse prazo, depois que o cliente deu a resposta. Os dados relativos à avaliação devem ser armazenados de forma eletrônica, ou seja, esses dados que vão medir o quão eficaz, o quão qualitativo está sendo essa ouvidoria da instituição financeira, esses dados têm que ser armazenados de forma eletrônica em ordem cronológica, permanecendo à disposição do Banco Central pelo prazo mínimo de 5 anos contados da data da avaliação realizada pelo cliente ou usuário. E além disso, os dados também têm que ser remitidos ao Banco Central do Brasil na forma que ele definir. Então, falou em prazo aqui na ouvidoria, qual que é o prazo que vocês têm que lembrar? O prazo de 5 anos, porque é o mesmo prazo que o sistema de informações tem que deixar registrado aquelas informações por no mínimo 5 anos. E agora a gente falou mais uma vez sobre o prazo de 5 anos. Só que agora é relativo então aos dados da avaliação de qualidade pelos usuários. Também tem que ficar à disposição do Banco Central por no mínimo 5 anos. E aí a resolução traz disposições finais. O relatório e a documentação relativos aos atendimentos realizados, bem como a gravação telefônica do atendimento, devem permanecer também à disposição do Banco Central por quantos? Mais um prazo aí de 5 anos. Número de telefone para acesso gratuito à ouvidoria, os dados relativos ao diretor responsável por essa ouvidoria e ao ouvidor devem ser inseridos e mantidos permanentemente atualizados lá no sistema de registro de informações do Banco Central do Brasil. Perfeito. Vamos lá. Eu vou resolver as questões nessa aula porque a gente tem tem quatro questões, né? Bom, vou fazer um corte que daí a gente volta para resolver essas questões.